Cadê? Vai! Minha internet já tá aqui como? Olha o meu gel doido! Não contou não, foi! Rapaz, vou segurar não! Voltei pro meu rude antigo! Pro antigo! Ave Maria! Meu gelo não tá saindo não! Não contou não, foi! Depois eu vou ouvir! Rapaz! Ave Maria! É por causa da minha internet botar 400 Não! Pulei o barril, pulei o barril, pera aí! Tu Ave Maria Ave Maria, doido Tá pegando o copinho no meu dia, velho Vem com o copinho no meu dia, velho Vem com eu Semana foi Vem com o copinho no meu dia irs de fogo no meu dia Tá a dúvida? Um de 12, velho Vou rir aqui, não, hein? Ave Maria Tá ligado, eu tô fazendo a lindade de escrever, pô A gente cair, né? Eu dou um toque, né? Eu dou um toque, né? Vamos lá. Olha o meu gelo, brigadão. Meu gelo tá... vai, 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 vai. Olha o meu gelo, brigadão. Olha o 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 gelo. Olha o gelo, brigadão. 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 Olha o gelo. 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 Ai 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 Avema Oxido Eu te dei um bocado de capa quando saiu o capa Eu tomo o treco Porra 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 Porra